Música Chegando na sua telinha Vilarrealveículos.com.br Clicar seminovos Quando você clicar, com certeza A Vila Real lá vai estar E óbvio, com mais de 300 oportunidades Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Cameraman Quando a gente fala pra todos os gostos E pra todos os bolsos Vamos mostrar tudo isso Chegando, essa é uma Santa Fé Nada a declarar, 7 lugares, Cameraman Pode ver a tabela FIP De preço de mercado, de R$ 59,900 Vai, Cameraman Por R$ 53,900 É R$ 6.000,00 de desconto Vamos que vamos, meu Cameraman Entrada parcelinhas De R$ 1.499 Já vamos mostrar aqui, Cameraman Silverado DLX 98, 4.1 Mais kit GNV De R$ 27,990 Vamos abaixar, vamos abaixar Aê, Cameraman R$ 23,990 Entrada parcelinhas De R$ 599 Cameraman, vamos lá Chegando, meu Cameraman Adentrando a loja, meu Cameraman Chegando no Peugeot Esse é um 207-2011 É bonito, viu Cameraman Nada a declarar Só coisa boa Só qualidade Completinho Entrada parcelinhas De R$ 499,00 Vamos mandar uma oferta aqui, Cameraman Vamos chegar nesse estilo Estilo 2003 Ar, direção, vidros e travas 1.8 Completinho De R$ 21,990 Só qualidade Só oferta Por R$ 17,990 Tá bom, né? Barato É barato, Cameraman Entrada parcelinhas De R$ 499,00 Vamos mostrar o queridinho da Honda New Civic 2009 LXS Automático Mais bancos em couro De R$ 45,900 Vai, Cameraman Relojinhos cambau Porque esse relojinho é chato demais, Cameraman Por R$ 41,900 Entrada parcelinhas De R$ 699,00 Cameraman Vamos mostrar um ponto Dá um jeitinho aqui Aperta aqui Puntinho 2009 Olha que bonito, Cameraman Bonito, hein? É 2009 é completo Entrada parcelinhas De R$ 699,00 Vamos mandar, Cameraman Vilarrealveículos.com.br Vamos mostrar, Cameraman Essa é uma Eco XLS 2008 Completinha Entrada parcelinhas De R$ 699,00 Cameraman Vamos lá, vai Vamos mostrar carro semi novo Chegando Corsa Sedan LS 2011 Tem o que falar É zero, Cameraman Entrada parcelinhas De R$ 599,00 Aqui tem o novo Tem o veinho Cameraman Mostra Paulinho 97 Paulinho 97 Tá escrito vendido Então não vamos mostrar nada não, Cameraman Vem aqui Vamos mostrar essa Meriva aqui Vai Meriva 2008 Ah, eu não quero preta Tenho prata Eu quero completinha Do jeito que você quiser Do jeito que você quiser Vem que tem Entrada parcelinhas De R$ 499,00 Cameraman Vamos mostrar essa palha aqui Atrativ 2010 Branquinha Geada Olha que branquinho bonito Completa Completa, Cameraman Entrada parcelinhas De R$ 699,00 Vamos mandar uma ofertinha Pra todos os gostos E pra todos os bolsos Não aguenta Bebe leite Cameraman Eu tenho que tomar leite Leite quente Como fala o gaúcho Leite quente com mel Que eu tô ruim, Cameraman Vai Essa cenica é no 2000 Ponto 6 De R$ 14,15,990 Eu não quero saber quem morreu Eu quero é chorar, Cameraman Vai Arrebentar logo Não aguento mais ver esse trem aqui Por R$ 10,990 R$ 10,990 Financia 100% Demorou Passa pra conferir Sei lá Vai dar uma parcelinha desse tamanho Vem, Cameraman Vamos mostrar Fox 2010 Direção, vidros e travas Quatro porteiras Entrada parcelinhas De R$ 499,00 Vem no bonitinho aqui, Cameraman Arrecondicionado Direção, vidros e travas É um Prisminha 2007 Max Nada a declarar Nada a declarar Zero, Cameraman Entrada parcelinhas De R$ 499,00 Vamos mandar, Cameraman Tem um tatuzão aqui Esse ômegão CD, motor alemão Coisa linda Vamos lá Space Fox Comfortline Tá procurando uma Space Fox Comfortline Coisa linda, hein Lindíssima Entrada parcelinhas De R$ 599,00 Vamos mandar Vamos mandar Vamos mostrar carro barato Vai K2007 completo De R$ 17,990 Vai, vai Completo Por R$ 14,990 Preço de carro sem nada Completo Vai Mais um R$ 2011,00, Cameraman Vai De R$ 23,990 Vai Por R$ 20,990 Ah Dá transferido Nesse preço leva transferido Tem ar-condicionado o trem Vem, Cameraman Vem Palinho 2001 De R$ 13,990 Bonito, bonito Por R$ 10,990 Vem, Cameraman Mais um baratinho Vai Aqui, ó Corsinha Minto Celta 05 Spirit Com ar-condicionado De R$ 17,990 Mandar um preço Pra arrebentar a boca do balão R$ 14,990 R$ 14,990 Quatro portas com ar-condicionado Entrada parceria de R$ 3,990 Dá tempo Esse Fox 2005 completo Mandar um pressão Mandar um pressão Dá tempo De R$ 21,990 R$ 17,990 Não aguenta Bebe leite Entrada parceria de R$ 4,990 Vem cá Vem cá Corsinha R$ 97,1.6 Quanto vale? Quanto vale? Quanto manda? Quanto quer pagar? Epa Opa Opa Não Não é assim não Mas vou fazer um preço barato De R$ 13,990 Não aguenta Rebe leite Por R$ 9,990 R$ 1,6 Completinho No estado em que se encontra Entrada parceria de R$ 2,99 É completo Por R$ 9,990 Olha que gorzinho do M5 Aproveita Não deixa Mostra ele Quatro porteria com roda de liga De R$ 16,990 Por R$ 12,990 Não quer saber quem morreu O que ele é chorar Entrada parceria de R$ 2,99 Vila ganha o veículos .com.br Já já tem mais oferta Com gripe e tudo Com leite quente e tudo Vai Cameramã Já já com mais oferta Segura aí Vá para o seguro E o show não para né meu Cameramã Parou por quê? Por que parou? Vila real veículos.com.br Quando você buscar com certeza Acesse E lá você vai encontrar Cameramãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Parcelinhas de R$ 1.299,00, parcelinha, é caro, você é caro, vem aqui, faz uma parça de R$ 2.99,00, tem outra coisa aí, vem, Cameraman, vamos mostrar esse Focus, Cameraman, o trem é bom, hein, é 2.0, Cameraman, é bonito, hein, bancos em couro, eu gosto, viu, Cameraman, eu gosto de você, olha aí, Cameraman, que lindo, Entrada, parcelinhas de R$ 799,00, ah, tá caro, aumenta a entrada que baixa a parcelinha, dá pra dar um pouquinho no cartão de crédito? Demorou, vem com o cartão de crédito aqui, passa um pouquinho no cartão, financia um pouquinho, enfim, pega o seu usadinho na troca, vai, Cameraman, é 2013, tem 20 mil quilômetros, não precisa falar nada, vende sozinho, Cameraman, eu vou dar um exemplo aqui, olha que lindo, olha que bonito, olha que para-choque bonito, olha que pneu, é tudo bonito, meu, Não, para com isso, lega a mão, Dilso, entrada, parcelinhas de R$ 699,00, vem, Cameraman, Palinho 2010, ar, direção, vidros e travas, precisa falar mais alguma coisa? 4 porteiras, o que ele é? 0.0, entrada, parcelinhas de R$ 499,00, Cameraman, vamos mandar uma oferta naquele Citroën, esse é um C3, aí, 0.6 dentro do box, tá vendo aí, Cameraman, ele é 0.6, tem ar, direção, vidros e travas, ABS, airbag, milhas, rodas de liga, completinho, quantos que é no mercado? 31, é 2011, preço Vila Real Veículos, tá me filmando aqui, Cameraman? Cheguei de férias, tô meio rebentado, viu, Cameraman, gripe maldita, por quanto? 25,990, 2011, tudo que pensar tem, entrada, parcelinhas de R$ 599,00, Cameraman, mostra aqui, Bito, Bito, Celtinha 2010, bonito também, bonito também, entrada, parcelinhas de R$ 399,00, quanto faz a vista? Cameraman, 2010, vamos mandar um preço a vista, eu não quero saber quem morreu, eu quero chorar, vai, 2010, 4 porteirinhas, bonito, R$ 17,990,00, é barato, hein, 2010, 4, é barato, hein, Cameraman, já mostrou aqui? Vamos mostrar um pouco de uno, esse uninho aqui, ó, verde abacate, esse aqui é verde abacate com café, café com leite, não, esse aqui é abacate com leite, Cameraman, é o ei, direção, ar, vidro, roda, é completo, Ai, que cor, você imagina, Cameraman, eu vi o Cameraman, é, tava com aquele uninho verde abacate, coisa linda, todo mundo vai ver, é, Cameraman, não importa, é, mete óculos branco, calção vermelho, tênis amargo, é, coisa de louco, entrada, tá na moda, tá na moda, é, tudo que é excêntrico, entrada, parcelinhas de R$ 599,00, Cameraman, olha que Logan bonito, ponto zero 2011, bonito, hein, Cameraman, completo, Entrada, tem o ponto zero completo e tem o ponto seis, é o maior porta-mala da categoria, viu, Cameraman, e posso falar pra você? É bom, o motor é bom? É o campeão das Fórmula 1, meu irmão, precisa falar alguma coisa? Não existe carro ruim, existe condutor ruim, produto ruim, mas marca ruim não tem mais, entrada, parcelinha de R$ 599,00, vamos mandar um Toyotão, Toyotão, Cameraman, segue, segue, ou me segue, ou segue alguma coisa, tá aqui, ó, Ó, automático, só tem automático, é show, é show, entrada, parcelinhas de R$ 899,00, vamos mandar, Cameraman, vamos mandar aqui, ó, Vectra Elegance 2008, bonito, Cameraman, bonito, bonito, Entrada, parcelinhas de R$ 699,00, vem nesse palinho, Cameraman, 2008, quatro porteirinha, direção, vidros e trabas elétricas, entrada, parcelinhas de R$ 499,00, faz tempo que não manda um Rondinha Fit, Cameraman, Rondinha Fit 2006, completo, ponto 4, entrada, parcelinhas de R$ 499,00, vem cá, Cameraman, vamos mandar esse Vectrão aqui, ó, R$ 99,00, de 18,00, 17,00, 16,00, 15, vai, por, vou mandar um preço, vai, não quero nem saber quem morreu, quero é chorar, não aguenta, bebe leite, quem tá precisando tomar leite sou eu, Cameraman, quente ainda, com mel, por R$ 13,990,00, Cameraman, tô fazendo um sacrifício, uma dor de cabeça danada, por R$ 13,990,00, por R$ 13,990,00, meu dragãozão aqui de Comodo, entrada, parcelinhas de R$ 399,00, Cameraman, vamos mandar aqui, vem cá, vem cá, vai aqui, ó, Logan, ponto 6, privilégio, completo, só alegria, pneusada nova, coisa linda, bonito, barato, Toyotão 2004, XEI, olha que bonito, Cameraman, bancos em couro, coisa linda, completa, de R$ 27,990,00, vai, por R$ 23,990,00, R$ 23,990,00, entrada, parcelinhas de R$ 599,00, qual carro, qual a parcela que se adequa ao seu bolso, abre um zoom out aí, Cameraman, vê se tem carro aí, Cameraman, meu amigo, pra todos os gostos e pra todos os bolsos, qual a maneira, qual a melhor condição, o que tem que ser feito pra que você feche uma negociação, VilaGaelveículos.com.br Se a concorrência fizer melhor e o produto for igual ao meu, a gente cobre a oferta, Cameraman, já já com mais ofertas, não aguenta, bebe leite, já já chegando mais oferta pra você, não sai daí! Cameraman, a voz tá ruim, mas o show não pode parar, né? E o artista tem que fazer a sua obra-prima, que é o Cameraman, filmar e o Carlão mostrar, então vai, Cameraman, Tucson 2008, vai! Bonita, hein? Bonita, automática, GLS, é linda, entrada parcelinhas de R$ 999,00, Cameraman, vamos mostrar essa Mitsubishi Outlander automática, muito bonita pelo sinal, único dono, carro, dispensa comentários, vê o preço da FIP aí, vamos fazer o seguinte, tá procurando? Vê o preço da FIP, passa aqui, vamos sentar e vamos conversar, ok? Vai fazer um preço tão bom quanto ou melhor, tão bom quanto ou melhor, é isso aí, a FIP não mostra qualidade, então venha, comprovar, comprovou, gostou, sentou, faz a FOI e dá o desconto pra você, ok? Cameraman, vai, então vai de preço, Meriva 2005.8, flex, Cameraman, eu não sei se é 21, se é 22, vou fazer o seguinte, Completinha, R$ 19,990, quero saber quem morreu, quero chorar, Cameraman, entrada parcelinha de R$ 4,99,00, vem no Celtinha 13,00, Cameraman, Celtinha 2013, Cameraman, de R$ 22,990,00, vai, vai, R$ 19,990,00, R$ 19,990,00, entrada parcelinhas de R$ 5,99,00, vamos andar, Vendeu, vendeu, vai, Astra, Advantage, 2009, Cameraman, dispensa comentário, pneusada, Pirelli, show, é lindo, prata, metade, maravilha, top de linha, Completinho, vai, de R$ 31,990,00, vamos baixar um pouquinho pra esse carro aqui, por R$ 28,990,00, R$ 28,990, agora, pera um pouquinho, Estamos vendendo qualidade com preço, você procura? Vila Real Veículos, muito prazer, encontrou, entrada parcelinhas de R$ 6,99,00, Vamos mostrar esse palinho ponto 4 aqui, Cameraman, vamos mandar um preço nesse palho, que eu vou falar pra você, vai quebrar a tela, hein, vai quebrar a tela, Esse é um palinho ponto 4, ar, direção, vidros e travas, rodas de liga, acabou de pôr 4, pneuzinho 0, vai, de R$ 21,990,00, vamos mandar um precinho barato, barato, Cameraman, R$ 19,990,00, R$ 19,990,00, entrada parcelinhas de R$ 4,99,00, Cameraman, mostra esse uninho aí, é o único dono 2011, lindo, hein, lindo, 4 porteirinhas, Cameraman, entrada parcelinhas de R$ 599,00, vamos mostrar essa Mercedinha, é uma elegância, não, é classique, Mas é 2004, é completinha, de R$ 18,990,00, não quero saber quem morreu, quer nem mais eu chorar, por R$ 14,990,00, é, meu amigo, R$ 14,990,00, Cameraman, é show, hein, é a Mercedinha, é bonita, é promocional, viu, Cameraman, aqui é o seguinte, tá pagando o câmbio e o motor, a carcaça leva de presente, Falando em carcaça, dá uma olhada nessa ideia, Cameraman, olha que qualidade, 2008, top de linha, completinha, 1.4, dá uma olhada no produto, Tá procurando uma ideia, bonita, essa é uma grande ideia, viu, Cameraman, quando você pensar numa boa ideia, pensou nessa, passa pra conferir, Entrada parcelinhas de R$ 5,99,00, vamos mandar aqui, Cameraman, vamos mandar pela loja aqui, tá procurando um Santana bacana, Santana é o 99, Aí, meu amigo, se você gosta de Santana, sabe o que é bom, conhece Santana, muito prazer, pode vir conhecer esse aqui da Vila Real Veículos, Entrada parcelinhas de R$ 4,99,00, Cameraman, chega mais, vamos mostrar aqui, ó, Versalhes 95, 2.0, detalhes, ar, direção, vidro, trava, Pra você que vai carregar flores, que nessa vida nem tudo é flores, né, meu Cameraman, nem tudo é flores, tá aqui, ó, de R$ 11,990,00, vai, R$ 8,990,00, Cameraman, R$ 9,99,00, 95, 2.0, completo, R$ 8,990,00, entrada parcelinha de R$ 2,99,00, vamos mandar, Cameraman, vamos mandar, vamos mandar, Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar, vai, isso aqui é coisa linda, Cameraman, completo esse Mitsubishi aqui, vamos mandar um preço, Tabela deve ser R$ 18,19,00, quero financiar 100%, passa pra conferir, vamos mandar um preço bacana aqui, ó, nesse Galante 6 Caneco, coisa linda, R$ 13,990,00, É preço de Fusca, R$ 13,990,00, entrada parcelinha de R$ 4,99,00, vamos mandar mais um pouquinho, Cameraman, vamos mandar esse trem aqui, Motor AP Volkswagen, é um City, é um, deixa eu ver se é City, é um City, isso aqui é fabricado na Argentina, é linha automotiva Volkswagen, Então é uma fusão, City, Vario, Pau, Auto Latina, aqui, Motor AP, isso aqui, meu amigo, tem direção, vidros e travas por R$ 7,990,00, não aguenta, bebe leite, tá? Se aguenta, passa pra conferir, vem montar no Motor AP, é entrada parcelinha de R$ 2,99,00, vamos mandar mais uma ofertinha, vem cá, Cameraman, Tá fazendo o que acabou? Golzinho 96, 1.6, motorzinho AP, sei lá se é 10, se é 11, vamos mandar um preço, vai? Não aguento mais ver a cara desse bicho aqui, por R$ 6,990,00, 6 Cruzeiro, R$ 6,990,00, se tiver que fazer um motorzinho bem feito hoje, é só o motor, o resto, de brinde, Ah, the present for you, ok? Ah, R$ 6,990,00, financia? Financia, precisa dar uma entradinha? Ah, os Mir, Mir, tem Mir? Tem o cartãozinho aí? Mir pra dar? Tem mil pra dar? 2,99 de parcela? Qual o carro? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Meu amigo, o que é zero tem? O que é seminovo tem? O que é com 10 mil quilômetros tem? O que é com 20 tem? O que é com 30 tem? Meu amigo, o que você pensa na hora de comprar seu automóvel? Fazer um negócio bacana? Supervalorização? Buscar na rodoviária? Provar a ficha por telefone? Pelo amor dos meus filhinhos! Já já com mais oferta! Não aguenta, bebe leite! Segura aí! E o show não para, meu cameraman! Vamos começar com oferta e com coisa boa? Vai, cameraman! Vamos mostrar essa Amarok 2011 É uma trendline mecânica Coisa linda! Cameraman, sabe que esse carro está fazendo o maior sucesso! Boa de andar Autonomia boa Entrada, parcelinhas! Vai, cameraman! De R$ 1.699 De quanto por quanto? Cameraman, essa caminhonete O mercado dela deve ser uns R$ 80, R$ 79 Vamos fazer um preço bacana R$ 74,900 Cameraman, R$ 74,900 Diesel, uma trendline Linda caminhonete, ok, cameraman? Então, estamos começando a série de caminhonete Essa é diesel Cameraman, vamos chegar Vamos mostrar esse Bravo É um 2012 Baixíssima quilometragem 1.8 Essence Esse é um Dual Logic Esse é bom Esse é bom Pode andar Que se você andar, você vai comprar Entrada, parcelinhas! De R$ 899 Cameraman, vamos mostrar esse Logan 2013 Dispensa comentários O carro é estado de zero Tá aí Cor é bonita, diferente, é diferente Não é um prata, não é um preto, não é Enfim, saiu da mesmice Entrada, parcelinhas de R$ 599 Vem de Jetta, cameraman Dá uma deixadinha nesse Jetta 2.5, automático Coisa linda, cameraman Estado de zero É 2007 Mas a qualidade é imprescindível E a Vila Real Veículos tem com mais de 20 anos de mercado Entrada, parcelinhas de R$ 699 Cameraman, vamos chegar Essa é uma ideia 2007 Tem ideia 07, tem 08, 09, 010 Essa aqui, completinha Entrada, parcelinhas de R$ 499 Cameraman, vamos fazer um preço bacana nessa ideia? Vamos fazer Eu não sei de quanto por quanto Vamos fazer um preço legal R$ 23,990 Deve ser R$ 26,27 R$ 23,990 R$ 2.007, completinha Vamos andar, cameraman Vamos chegar Tá procurando um C4, para-se GLX 2008 Entrada, parcelinhas de R$ 599 Já dá um deixa naquela captiva Captiva é linda É 2010 ou 2011, cameraman Dá uma olhadinha É 2011 10? 2010 Cameraman, é tão nova que eu tô achando que é 2011 4 cilindros Carro é impecável Bancos, caramelo Enfim Autonomia, conforto, design Você encontra na captiva 4 cilindros Sport Certo, meu cameraman? Aê! Ripa na chulipe, pimba na gorduchinha, cameraman Entrada, parcelinhas de R$ 999 Cameraman, vamos andar esse estilo? Vamos mandar um estilaço aqui Cor bonita Esse é um prata É um prata cinzentado Aí Completinho, cameraman Entrada, parcelinhas De R$ 599 Tô gripado, cameraman Tô gravando com dificuldade hoje Vai! Palio É 2008 Atrativo Porque é a frente do ponto Esse tem o que, cameraman? Completo Entrada, parcelinhas De R$ 599 4 porteirinhas Vamos andar, cameraman Vamos mostrar esse casinho É 2011 Já me falaram Tem 13 mil quilômetros Olha o produto, cameraman Mostra aí Tá procurando um K2011 0? Pera aí É 2011 ou é 0? Não, é 2011 e 0 Por quê? Baixíssima quilometragem Quase não usou Usou? Não usou? Esse não usou Tá chique, tá 0 Entrada, parcelinhas de R$ 599 Cameraman, vai Zafira É uma Expression 2007 Entrada, parcelinhas de R$ 699 Vem, cameraman Punto Essence 2011, 1.6 16 válvulas Entrada, parcelinhas de R$ 699 Vamos andar mais um pouquinho? Vamos mostrar, Toyota Fundo da loja Cameraman Toyota XEI Automático 2010 Dispensa comentários Já mostra esse preto E mostra esse cinza metálico Para todos os gostos E para todos os bolsos Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Cameraman, quando se fala de qualidade Você procura Vila Real Veículos Quando você fala 20 anos de mercado Você procura Vila Real Veículos Por que Vila Real Veículos? Porque o seu sonho não pode virar um pesadelo Então quando você procura comprar com tranquilidade Sabe aonde você vai comprar Muito prazer, Vila Real Veículos Entrada, parcelinhas De R$ 999 Vamos andar esse trem aqui É um 207 Sedan 2011 Cameraman, completinho Entrada, parcelinhas de R$ 699 Vila Real Veículos .com.br São mais de 20 anos de mercado Mais de 300 oportunidades Zero quilômetro Todas as marcas prontas a entrega O que a concorrência te oferece? Hã? Mostra pra nós Se for igual A gente cobre qualquer oferta Vila Real Veículos .com.br Esperando por vocês Já já tem mais ofertas Não sai daí E o show não para, né meu cameraman? Parou por quê? Cameraman, vamos continuar o nosso show de ofertas E a Vila Real sabia que a Vila Real está contratando o vendedor, cameraman? Vende muito Vende muito Está faltando o vendedor Mas está faltando o vendedor, tá cameraman? Cara que sabe vender Cara que tem uma família para cuidar Mande o seu currículo para a Vila Real Veículos É isso aí, meu irmão Informações 3231-7106-3236-9452 Está precisando ganhar um din-din? Quer vender? Vila Real Veículos contratando, tá bom? Se você é um bom vendedor Pode mandar seu currículo para a gente, ok? Cameraman, vamos de oferta Que o resto não tem pressa, vai! Subaru Empresa Campeão do Rally Lindo Dispensa comentários Baixíssima quilometragem 22 mil quilômetros Mais teto Entrada parcelinhas de 1499 Vamos chegar, cameraman? Vamos mandar aqui, ó Tucson Essa é uma 2007 Que é o 8 tem É 2007 Linda, linda Automática Entrada parcelinhas De 899 Cameraman, vamos mandar esse Peugeot Escapeide É 2010 O carro é maravilhoso Custo-benefício Falar para você, cameraman Que pensar é bom no carro, tá? É uma peruinha Para quem tem uma família Dispensa comentários Então, é que nem o carnaval diz É bateria, nota 10 Comissão de frente, nota 10 Essa, além de ser 2010 A nota também é 10 Entrada parcelinhas de 699 O carnaval está chegando Como é que está seu bloco, cameraman? Está preparado? Para pôr seu bloco na rua? Ai, cameraman Não prepara seu bloco para você ver, não Vai Ranger 2012 Cameraman, é bonita, hein? É 2012 Quilometragem é baixa É bonita Reestilizada totalmente Ficou linda, hein? Vai, cameraman É uma flex É linda Passa para conferir Vem fazer uma visitinha Vem olhar o carro Vem sentar Vem tomar um café E vamos fazer uma negociação Vai, cameraman Vamos andar Vamos adentrando a loja, cameraman Vila Realveículos.com.br São mais de 20 anos de mercado Zero quilômetro Todas as marcas prontas à entrega Mostramos Fusion 2010 Coisa linda lá embaixo Não é, cameraman? Seis cilindros Com teto Top Vamos mostrar um 12 Quatro cilindros Entrada parcelinhas De 1499 Pode passar para conferir Que com certeza Você vai fechar um excelente negócio Cameraman Uno Esse é um Uno Way Quatro portas É um pratinho Metálico Puxa para um marronzinho Muito bonito Com conjunto elétrico Mais direção Entrada parcelinhas De 599 De 599 Tá procurando um golzinho, cameraman Mostra esse aí, ó É um G5 1.6 Entrada parcelinhas De 699 Cameraman Já mostra esse Prisma 2011 Bonito ele? Bonito, cameraman Bonito Estado de zero Muito bonito É um Joy Entrada parcelinhas De 599 Vamos mostrar esse palinho Minto Mais um Siena, cameraman Siena EL completo Mostramos um Prisma Ah, eu não quero Prisma Eu quero Siena Ah, eu não quero Siena Eu quero Prisma Para todos os gostos E para todos os bolsos Tá aqui o Prisminha 10 EL completo Entrada parcelinhas De 699 Vai Corsinha Joy Sedan 2007 Cameraman Vamos mandar um preço 2007 Vamos mandar um preço Nesse carro aqui Cameraman De 21,990 Cameraman É bonito, hein Por 18,990 Vou falar baixinho, cameraman Se não capaz da concorrência Escutar lá e correr aqui 18,990 Entrada parcelinhas De 499 Palinho 12 Direção vidros e travas Quatro porteiras Entrada É zero, cameraman É zero Zero, zero No último grau Entrada parcelinhas De 599 Saveiro Cross 2011 Completa É lógico Cross tem que ser completa Entrada parcelinhas De 799 Cameraman Fiesta 2008 1.6 Direção vidros e travas elétricas Entrada parcelinhas De 599 Vai Ponto 2012 Muito novo Só fartava ser muito velho, né Cameraman Muito novo Eu gripado Tenho que enxergar esse trem Cameraman Entrada parcelinhas De 699 De 699 Vamos mostrar uma Kia Sportage Cameraman Kia Sportage Cameraman É coisa linda Cameraman Bancos caramelo Automático Ó, dispensa comentários Agora a qualidade Dessa Kia Essa Kia Eu fiquei sabendo Que é de uma diretoria De último escalão Então Esse carro Você pode vir conferir Porque é o que você quer É o que você está buscando Encontrou Entrada parcelinhas De 1299 E 30 2011 Vê se é bonito Cameraman Bonito não é? Bonito esse carro Gosto dele A Hyundai Estava fazendo Fazendo o trem pular Entrada parcelinhas De 899 Vamos mostrar esse polinho Cameraman É muito bonito Esse é um polinho Aparentemente Parece um Comfort Line Porque tem rodas de liga original Ar, direção Vidros e travas Detalhes Mais bancos em couro Procura um polinho Nota 10 Não Você procura um 9,9 Muito prazer Vila Real Veículos Esperando por você Entrada parcelinhas De 699 Vai Estrada 2012 Cabine estendida Adventure Locker É linda Cameraman Só produtos maravilhosos É um prazer Estar aqui gravando E mostrando pra você A nossa qualidade Entrada parcelinhas De 799 E já vamos mandar Essa EcoSport Freestyle Pra todos os gostos E pra todos os bolsos É maravilhosa Entrada parcelinhas De 899 Vila Real Veículos .com.br Feliz foi Adão Que não teve sogra Não teve carro E não teve caminhão Não aguenta Bebe leite Já já Com muito mais ofertas Pra você Não sai daí É fato seguro Continuando o show de ofertas Vila Real Veículos Vila Real Veículos .com.br 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 Serra Negra Serra Negra Serra Negra Pragança Paulista Muito obrigado A Vila Real A Vila Real A Vila Real é muito grata Dados aos nossos clientes E meu Cameraman Vamos descer aqui Porque oferta Que interessa Que o resto Não tem pressa Vai meu Cameraman Que a carcaça Tá pesada E a câmera Tá quase caindo Já tá se preparando Pro carnaval Diz que o bloco Já tá pronto Quero ver Cameraman Vai sair de que? Vai sair do que? Dama de companhia Então vem pra cá Cameraman Desce aqui Vamos mandar oferta Cameraman Cameraman O meu cliente Tá querendo oferta Preço bom E qualidade Vamos mandar um Celtinha Cameraman De 15,16 2007 Frente Nova Não aguenta Como eu digo Bebe leite Cameraman Vai Sabe por quanto Meu Cameraman Sabe por quanto Vamos falar um negócio 12,990 O pagamento em cash 12,990 Veja bem É promocional Trai mecânico Traz o vizinho Traz o parpiteiro Aquele que joga no bicho Vai dar tal Traz também Pode trazer Traz Traz Pra dar parpite 12,990 É o mais barato Do mundo Cameraman Agora detalhes É 2007 né 12,990 Dole uma Dole duas Não é leilão não É 12,990 Ok Você não vai dar nada de entrada Não é Se aprovar a sua ficha Sem nada de entrada 4,99 4,89 de parcela Cameraman 4,79 de parcela Sem nada de entrada Não é que a gente faz um Né 4,79 Tenho Duas unidades no pátio Ok Só tenho duas unidades Tá ligado Tá aqui ó Tenho duas unidades Duas Tenho mais Mas vai ser um pouquinho mais Celta deve ter uns 20 Por 12,990 Essa chama-se Vilarealveículos.com.br Muito prazer 20 anos de mercado Qualidade não se discute Tradição também não E uma meu amigo Ou sabe trabalhar Ou sai da frente Que atrás vem gente Cameraman Mandamos um Celta Correto Por 12,990 Sem nada de entrada Por parcelas de 479 Agora Se a sua ficha vai aprovar ou não Não é problema meu tá Se o seu nome tá bom ou não Aí não posso fazer nada Até o meu tá ruim O meu foi pro Serasa por causa do IPVA É o nosso O nosso governador do estado Parabéns Parabéns Vamos aplicar no IPVA Do estado de São Paulo Pô brincadeira 500% de juros É brincadeira gente É brincadeira Que país é esse Desculpa Vou falar Falo Mato a cobre Mato a cobre Processa eu Que eu tô errado IPVA Dívida ativa O cidadão trabalha Dívida ativa 300% de juros aonde que está essa Constituição. Mostra pra mim. E o nosso Ministério Público? O que que faz? Ninguém faz nada. É todo mundo assim, né? Gente, pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor de Deus, a gente trabalha pra pagar imposto. Vamos gravar, né, Camaraman? Vamos lá, vai. Cívico 99, vem, Camaraman, vai. Vamos ajudar o Estado. Vamos vender, pagar imposto, vai. 15,990, vai. 16,990, já tá 15,990, basta mais, Mir. 14,990, Camaraman. Entrada parcelinha de 3,99. Camaraman, Peugeot Partner lá, vai, Camaraman. Peugeot Partner pra trabalhar, vai. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar que o Estado tá precisando, o Brasil parece tá meio torto. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vai, todo mundo trabalhando, carregando flor, carregando pedra, vamos lá, vai. 2008, de 18,990, vai. 14,990, Camaraman, 14,990. Vem nesse corcinha, Camaraman. 2002, 1,8, completo, Camaraman. Camaraman, deve ser 20,990. Vamos mandar um preço pra arrebentar? Pra arrebentar, Camaraman. 2008, completo, 16,990. Camaraman, deu pra falar que eu não tô mandando muito carro. Não é que não tem. Tem mais de 300. Mas eu tô mandando preço. Completo, RET, ponto 8, direção, vidro, trave e roda. Por 16,990. Eu não sei fazer conta quanto vai dar. Mas dá aí uns uns 2 de entrada. 2 de entrada, mais ou menos. Vai dar uns 4, 8, 9, 4, 7, 9 num carrinho completo. Eu tô bolando aqui, não sei. Então, 16,990 é o preço à vista. Vem pra cá, vem com o seu usadinho na troca. Não vamos perder nenhum negócio. vilarealveículos.com.br São mais de 20 anos de mercado. Sabe por que tem horas que eu fico agitado? Porque trabalha-se muito. Paga-se muito imposto. Sabe o que a gente tem de retorno? Aqui, Zé. É, é o que a gente tem. Nada, ninguém nos ajuda. Tá difícil pro empresário. Autoridades, tá difícil pro empresário. É duro pagar, pagar, pagar e só pagar. Vamos fazer alguma coisa de bom com tudo que a gente paga. Vamos, pelo menos, dar saúde, dar transporte, dar educação. Gente, educação é tudo. E você que tá desempregado? A Vila Real Veículos tá contratando, tá? Mande o seu currículo pra nós. Se você é um bom vendedor, pai de família, é um cara culto, educado, educação é item de série. Se tem, é bem-vindo. Se não tem, muito obrigado. Não tenho prazer em conhecê-lo. vilarealveículos.com.br Eu não quero saber quem morreu. Eu quero é mais chorar. Não aguenta. Bebe leite. E por aqui nós vamos ficando. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri